1, 2, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 12, 13, 14, 22, 13, 14, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 26, 27, 27, 29, 28, 28, 28, 24, 28, 29, 29, 30, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 30, 31, 30, 32, Daqui 30, 32, 34, 35, 32, 39. 33, 25, 31,33. Ok 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Não me envergonhe não, pelo amor de Deus. Apaga, apaga, gente. Não me envergonhe, não me envergonhe. Meu Deus, não me envergonhe, pelo amor de Deus, não, treina pra quê? Essa porra, que merda. Não, não, peraí. Ô, Karine, quando você for fazer coreografia pros outros, sim, é pro clube, tá ligado? E era assim com o Salsa, o que você fez, véi? Aham. Aham.